Gente, deixa eu contar pra vocês que eu tô aqui na empolgação, ouvindo o que? Playlist do Walk in Rio 2022, porque, senhor, eu vou no próximo ano. Eu até acabei de postar lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram. Acabei de postar lá que uma marca me convidou pra ir no Walk in Rio, gente. Eu tô nem acreditando, tô aqui na empolgação danada. Tô pirando já. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo foi nesse que eu tinha colocado pra gravar. E o vídeo de hoje é aquele vídeo de top do mês, que é o vídeo que eu trago as paradas que eu mais usei, mais assisti, enfim, as coisas que valem a pena de toda a minha experiência do último mês. E a primeira coisa que eu quero falar pra vocês que isso mudou, sério, gente, não tô exagerando de fato, que foi colocar um selante no dente. O que acontece? Eu já contei pra vocês aqui vários vídeos aqui no canal, já falei sobre isso, que eu tenho a raiz do dente exposta. Porque eu sou uma pessoa que não sou muito normal, né? Isso aí já tá na cara. Mas o que acontece? Eu tenho mania de escovar o dente. Eu escovo o dente por qualquer coisa que eu come. Se eu comer uma bala e eu tiver em casa, eu vou acabar de chupar a bala e eu vou lá e vou escovar o dente. E aí, eu também não consigo escovar o dente, sabe? Com aquela delicadeza. Eu escovo com uma agressividade. Mesmo comprando escova de dente macia, isso acaba, é... Vai retraindo a sua gengiva. E com isso, a raiz do meu dente ficava exposta. Quem tem raiz exposta, sabe a dor desesperadora que é isso. Quando bate água gelada, água quente, frio... Frio que eu tô querendo dizer aqui, às vezes é ar gelado, sabe? Fazer assim, tipo... Cara, o ar batia, era uma dor insuportável. Comer doce, praticamente já não tava comendo muito, da mais Nutella. Quando batia o doce da Nutella na raiz do dente, é uma dor insuportável. Se você sente essa dor, vai no dentista, o dentista bate radiografia e tal, e fala, cara, não tem nenhuma cárie aqui, não tem nada aqui pra você tá sentindo essa dor. Provavelmente você também tem a raiz do dente exposta. E aí, esse último mês, eu terminei o tratamento, eu mostrei todo esse tratamento pra vocês lá no Instagram, que eu coloquei um selante no dente. Eu fiz com a doutora Jéssica lá na Odonto Vitrine. E assim, eu tava indo lá pra fazer um clareamento no dente, que eu costumo fazer duas vezes ao ano clareamento no dente. E aí, quando chegou lá, eu fui e reclamei com ela e tal. Ela falou, pô, Thiago, tem um procedimento agora novo que eu tô fazendo aqui, que é um selante. Esse selante, tem uma galera que às vezes faz com resina. Ela também tem a resina lá, poderia fazer com a resina ali. Mas tem um outro tipo de selante, que foi o que ela usou em mim, que é um selante que, além de tapar a raiz do seu dente, ou seja, do nosso dente, né, quem tem a raiz exposta, quando bate água gelada, vento gelado, enfim, essas coisas todas que eu falei aqui, não vai chegar na raiz do dente, porque tá com esse selante. Que pode ser a resina, ou esse outro tipo de selante que ela tem lá. Só que a resina, ela só vai tapar, beleza. Se a resina cair, algum dia acontecer alguma coisa, a dor vai voltar. Esse outro selante que ela tem lá, que foi o que ela colocou no meu dente, além de tapar ela, a longo prazo, esse selante, ele vai estimulando a produção de cálcio aqui do meu dente. Então, vai calcificando ali a raiz do dente, e aí, a longo prazo, essa dor, mesmo que o selante caia, pode ser que eu não sinta mais dor, porque esse selante estimulou a produção de cálcio ali no dente, e aí, gente, sério. O único problema é que agora eu como doce assim, né, gente? Eu passo o doce no dente, e a parada não dói. Se vocês não tiverem nenhum dentista que faça esse selante, eu indico a doutora Jéssica, da Odonto Vitrine, fica aqui no Rio de Janeiro, lá em Botafogo. O trabalho dela é perfeito. A experiência de você ser atendido por lá na Odonto Vitrine, assim, eles prezam muito por isso, pela experiência da clínica. E é mó engraçado, porque eles investem tanto nisso, que a última vez que eu fui lá, a doutora Jéssica tava até me contando, que ela tá investindo nos aparelhos, tipo, em motorzinho, de... pra fazer restauração no dente, essas coisas assim, que não faz barulho, porque tem gente que tem pavor, né, de barulho de dentista e tal, daquele motorzinho. Enfim, eu sou... Cara, sou cliente, paciente, assíduo lá da Odonto Vitrine. A minha sugestão é, se você tem raiz exposta, cara, tem tratamento, vale a pena você investir. Segunda sugestão é, se você não tem onde fazer, pode fazer lá na Odonto Vitrine com a doutora Jéssica. Chega lá pedindo desconto, fala o que viu aqui no canal, que ela vai se virar e vai ter que te dar um desconto, beleza? Segunda coisa que eu quero indicar aqui, assim, gente, eu usei tanto esse mês, e eu vou continuar usando, eu até me controlo pra não postar todas as fotos que eu tirei com essa camiseta aqui, ó, da Champion. Senão eu vou virar o cara da camisa roxa da Champion. Mas assim, no meu dia a dia, eu também tenho me controlado pra não usar ela sempre. Curti muito a cor, primeiro. Essa cor aqui é uma cor que faz parte da minha paleta de couro, então é uma cor que me favorece. Pra quem não conhece a paleta de couro, o que é isso? Cara, você saber sua paleta de couro pessoal, isso é uma parada, parece mágica, porque só em você tá com uma cor que faz parte da sua paleta próxima do teu rosto, isso já é tipo, ameniza a marca de espinha, já ameniza a marca de expressão, olheira, fica com o rosto mais corado, a cor da sua boca. Tem até um vídeo aqui no canal, vou deixar ele aqui, que eu falo e eu mostro pra vocês como é o teste de coloração. E aí vocês veem na câmera, quando eu troco as cores do pano aqui, que é assim que funciona o teste de coloração, como o meu rosto, ele muda. Então, quero indicar essa camiseta aqui da Champion, o caimento dela é perfeito, o tamanho dela, essa daqui, é M. Eu tenho curtido usar o tamanho M, acho que eu tô ficando, sabe, um pouquinho mais forte, depois de tanto me matar na academia. E aí fica essa minha indicação, essa camiseta aqui, ela é da Shop Together, eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Outra coisa que eu quero indicar aqui é o tênis que eu comprei pra correr. Esse tênis aqui é muito irado, na verdade eu não comprei não, consertando. A Shop Together me mandou ele também. Mas esse vídeo não é patrocinado não, mas poderia ser. Shop Together, poderia patrocinar esse vídeo aqui, hein, filhos? Foi um post patrocinado lá no Instagram, mas enfim, eu gostei tanto dos produtos que eu tô mostrando aqui no YouTube também. Esse aqui é um tênis da Under Armour, eu não tinha usado nenhum tipo de produto ainda da Under Armour, porque tava com aquela coisa de Nike na cabeça, eu gosto de Nike, eu gosto de Nike, eu quero Nike, ou Adidas, né, tô até a camiseta da Adidas aqui. Mas aí quando eu vi esse tênis aqui, eu gostei muito da coloração dele, gostei do material, do preto aqui, tipo, não é um degradê que tem, mas a mistura aqui que vai fazendo do preto pra esse verde fluorescente aqui, com o azul. E aí eu olhei no site, e aí quando eles falaram pra eu escolher o tênis, eu falei, cara, eu vou escolher esse daqui. Gente, sério, é o tênis mais confortável que eu já treinei. Ele é um tênis muito confortável. Pra treino de musculação, ele acaba sendo um pouco confortável demais, no sentido da... O solado dele não tem muito amortecimento, sabe? Treinar, fazer treino de força com um tênis com amortecimento, não é legal. Por isso que tem a galera que às vezes usa aqueles tênis mais baixinhos da Vans, tem da Hadley também, tem até a galera que gosta de treinar com All Star, porque ele dá mais estabilidade. Então se você vai pegar muito peso, sei lá, fazer aquela barra de bíceps assim, se você tá com um tênis que ele é muito macio, cara, você fica igual uma gangorra ali, porque no que você puxa o peso, o tênis vai amortecendo, e aí isso não é tão legal pra esse tipo de treino. Mas esse aqui, embora eu faça esses treinos que eu tô falando aqui, que não é legal, eu faço com esse tênis aqui, porque ele tem um amortecimento, mas ele não tem... Não amortece tanto assim, nessa... Nesse quesito, sabe? O que eu acho ele muito confortável, é aqui, é o cabedal dele. Gente, ele não aperta em nada, eu uso ele também pra correr, ele pra correr é perfeito. É muito confortável, então fica aqui a minha indicação, caso você esteja procurando algum tênis aí pra treinar. Não tô conseguindo ler o nome, mas eu vou deixar na tela aqui pra vocês, beleza? Fora que, mostrei várias fotos aí pra vocês, o look com ele fica muito estiloso. E eu tenho curtido colocar um pouco mais de cor nos meus looks, porque eu tava treinando, tipo, preto e branco, tipo, só aquele detalhe. Tanto é que eu já indiquei um tênis da Nike, aqui num vídeo desse aí passado, o Nike Revolution 5, e aí eu tava indo assim, de preto, só com aquele tênis, aí eu falei, não, joelho, que era um pouco mais de cor. Enfim, até mostrei umas outras roupas que eu tô usando pra treinar, mostrei lá no Instagram. Você não me segue no Instagram, cara, me segue lá no Instagram. Inclusive, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle, já tô dando spoiler aqui, né? Lifestyle masculino. Cara, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal, que é de graça, aí não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Outra marca que esse mês, eu resolvi também testar e experimentar, é a Pouz, que é uma marca nacional. Fiquei muito feliz de experimentar, assim, de usar um tênis de uma marca nacional, com a qualidade que esse tênis tem, uma qualidade tanto de material, quanto de acabamento, quanto de design. Cara, gostei muito. Poderia ter lavado, limpado ele pra mostrar aqui no vídeo? Poderia, mas não fiz não. O modelo desse aqui, é o Ouse Arquitetônico Branco Rosado 95 Essencial. Sério, gostei muito, é um tênis que eu tenho usado muito no meu dia a dia, tanto por conta da cor, ele é muito fácil de combinar, ele é extremamente confortável, ele tá dando um descanso pra aquele outro que eu mostrava direto pra vocês no Instagram, que é o Riboc Club C85, se eu não me engano. E agora eu tô substituindo pra esse aqui, na verdade eu tô revezando. Caso você não conheça essa marca, Ouse pode dar uma pesquisada, pode usar. Pelo menos esse aqui que eu tô indicando pra vocês, ele é extremamente confortável, e assim, casual, dá pra você usar no seu dia a dia tranquilamente. Outra coisa que eu fiz esse mês, e eu achei muito interessante, tenho sentido uma diferença na minha pele, na questão da hidratação, é o Skin Booster. O Skin Booster é uma aplicação de ácido hialurônico, numa camada um pouco mais profunda da pele, e essa aplicação é feita com uma injeção, que eu fiz lá com a doutora Mariana, que vocês conhecem, né, que é a minha dermatologista, que é a figurinha carimbada aqui no canal. E aí, o que que esse Skin Booster faz? Ele é aplicado com uma agulha, como eu falei pra vocês, e assim, uma agulha em pontos específicos no rosto, com ácido hialurônico. Ele estimula a produção de colágeno na pele, e ele suaviza o rosto, dando um pouco mais de elasticidade, e firmeza pra pele. Cada sessão dessa, do Skin Booster, ele dura em média 30 minutos, mais ou menos. E a gente já começa a ver o resultado, na primeira semana. E esse tratamento, ele tem efeito durante 12 meses, na nossa pele. Então, não é uma coisa pra fazer todo mês, é uma coisa que a gente pode fazer, uma vez por ano, porque é o tempo de duração dele, no nosso corpo. A recuperação, ela é praticamente imediata. Você já sai com o rosto ali, é, eu vou ser bem sincero, sai um pouco a aplicação, eu não senti muita dor, mas eu não sou parâmetro pra isso. No dia seguinte, o rosto fica um pouco dolorido, sim, onde as agulhas entraram. Eu confesso que eu senti muito mais, no dia seguinte, do que a própria aplicação. Não precisa interromper nenhum tipo de atividade que você esteja fazendo, de trabalhar, nada disso. Na verdade, só atividade física, que é interessante esperar 48 horas, pra você voltar pra academia, correr, enfim. E aí, de repente, você pode estar se perguntando, preenchimento facial e skin booster, são a mesma coisa? Não, gente. Apesar dos dois tratamentos, serem de ácido alurônico, a principal diferença, tá no objetivo do tratamento. O preenchimento, ele é realizado, pra substituir, o volume do rosto, né? Melhorar contornos, enfim, tem até vídeo aqui no canal, da harmonização facial que eu fiz. Já o skin booster, promove hidratação, elasticidade, e estimula a produção de colágeno na pele. E a concentração de ácido alurônico, dos dois tratamentos, são completamente diferentes. E é aquilo que eu sempre falo aqui no canal, né, gente? A prevenção, é o melhor tratamento. Não vai esperar ficar com a cara toda caquética, toda caindo, pra você fazer alguma coisa ali, pra melhorar a produção de colágeno. Não, a gente tem que fazer isso, quanto antes. E tá aí, mais um procedimento, vocês sabem que eu gosto de trazer sugestões, procedimentos que a gente pode fazer, pra tá melhorando, e pra tá tratando, e cuidando, e prevenindo, várias coisas na nossa pele com o tempo. E o skin booster é um deles. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, todo o contato da doutora Mariana, caso você não tenha uma dermatologista, não saiba com quem fazer. Fica a minha sugestão aí, da doutora Mariana, ela atende aqui no Rio, Nova América, enfim, dá uma olhada aqui na descrição, que vai tá tudo lá, beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, vai lavar o tênis, pra ver se eu mesmo tomo noção, e vou lavar os meus tênis. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!